Criar essa área de interesse social, fazer a doação dessa área para utilização no programa federal Minha Casa Minha Vida. Nós estamos acabando com a Fazenda Santa Cândida. Os senhores e senhoras têm ideia do impacto que a colocação de 600 moradias provoca numa região? Aqui deveria ter mudanças que ainda não ocorreram nesses seis anos que eu estou aqui. A gente não tem um posto de saúde, não tem crédito para as crianças, não tem posto policial. No geral, implantaram o conjunto habitacional, mas não nos deram os nossos direitos que estão dentro da Constituição Federal. Você colocou a praça, mas você não deu motivação para se usar a praça, eles têm que se sentir fazendo parte e ser parte daquilo que eles têm ali. Ainda não estou com certeza. Música 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 Música